Fala galera, eu sou o Rafinha e estamos aqui para começar um quadro aí do Rafinha's Drinks, meus amigos. Onde a gente ensina você a fazer umas bebidinhas da hora aí para você curtir com a sua galerinha no churrasquinho aí e todo mundo vai gostar, certo? Então ó, se você não é inscrito, já sabe hein, mete o dedão aqui no botão aqui do lado que se inscreve, dá um likezão para a gente aí e não perca todos os sábados às 10 horas da manhã receitinhas novas para vocês aqui. E quanto de drinks também, então a gente dá uma variada aí para você se adequar aí. Então está faltando um churrasquinho aqui, né? Vai para frente, a gente vai fazer um churrasquinho. Então a gente nesse programinha hoje aqui a gente vai fazer um drink chamado Divorce. Você sabe aí por que chama Divorce Drink aí? Eu também não. Eu vi e vamos fazer então, mas fica bom. Então é isso aí meus amigos, sem mais enrolação e vamos começar a fazer esse drinkzão da hora aí, certo? Começando aqui ó, nossa amiga coqueteleira, certo? Tudo a gente vai usar, eu não uso negócio de 100ml, 200ml, nada não. Então a gente vai fazer como a gente fazer um copinho aqui, a gente usa sempre a medida do copinho da coqueteleira, que a gente pode falar aqui que é uma dose, certo? Então vamos começar aqui ó, nossa cachaça, nós colocamos aqui uma dosezinha de cachaça, agora aqui dentro. Vamos colocar aqui ó, uma dosezinha de licor de menta, meus amigos, licor de menta, jogou aqui também. Vamos colocar aqui um leite condensado, então vai ser também um negocinho aqui desse aqui de leite condensado, ó. Colocamos aqui. Esqueci do ingrediente principal aqui, vou pegar e já volto, ó. Tá lá meus amigos, faltou um suquinho de abacaxi aqui, então aqui ó, a gente coloca... Vamos colocar uma duas lozinhas de suco de abacaxi, você pode comprar de caixinha mesmo, se quiser você bater uma fadelinha lá e fazer natural também. Jogou aqui meus amigos, esse drink é delicioso, cara, bom mesmo. Então, vamos colocar aqui ó, cheiro. E... Bora mexer. Vamos lá. Belezinha meus amigos, agora o lance aqui ó, a gente não pode deixar com gelo ali dentro, tá? Então, a coqueteleira aqui ó, você tira, faz uma baguncinha, mas ela tem uma peneirinha aqui, certo? Então a gente pega e coloca aqui ó. Olha a cor desse drink, bicho. Então, eu vou dar uma limpadinha aqui, bater uma fotinha e você vê como é que ficou esse drink da hora aqui pra vocês aqui. O drink divorce. Então tá lá meus amigos ó, drink divorce, viu que drink bonitão cara, olha a cor desse negócio aqui. E cara, o sabor disso aqui é incrível, então pode fazer aí, não vai se arrepender não. É um drink bacana pra você fazer aí no teu churrasquinho aí com a tua galera aí. Então é isso aí meus amigos, Rafinha vai ficando por aqui, você aprendeu mais esse drinkzinho aqui. Então não se esqueça aí, todo sábado às 10 horas da manhã, a gente tá aqui nessa cozinha aqui em cima pra você fazer a receitinha e uns drinks bacaninha com esse aí. Então Rafinha vai ficando por aqui meus amigos, até o próximo sábado e valeu! Vamos experimentar aqui né, essa belezinha aqui né? E aí